Tudo seu Eu moro aqui no Rio Se eu sou piada eu rio E quando não sinto frio Eu dou um mergulho no Rio O gelo de ano na sexta Fruta carrego na sexta E o dia mais esperado Da semana é a sexta Bilhete brando com taxa Imposto se paga a taxa E o Chris queria muito Dar uns beijinhos na taxa Esse aqui é o Chaves Essa é a Chave do Chaves Traumatizando gringos